TV 5, uma emissora afiliada à Rede Bandeirantes de Comunicação. Bancada do Esporte, oferecimento Sistema Ficomércio, Sesc Senac. Amigo, estamos chegando com mais edição do meu, do seu, do nosso Bancada do Esporte. Hoje é sexta-feira, meu amigo, é bom sexta-feira, 12, abril, 2024. Hoje na Bancada, os melhores momentos dos dois jogos de ontem. Os cundrais de time grande, exatamente, ganharam ontem, mas suaram, viu amigo? Estavam ameaçados de perder. Tem os batidores porque, final de semana, já tem rodada do Campeonato da Criança. A Bancada está ao vivo na TV 5 Bandeirantes, no YouTube, no Facebook. Daqui a pouquinho, ao vivo na Rádio Ecoacrefe. Não saiba aí, a Bancada do Esporte está no ar. Para você. E você pode participar e interagir com o ator da Bancada, texto, crítica, sugestão, foto, seu card. De nove, 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 sete, nove, quarenta, zero, zero, nove, 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 oito, quatro, quatro, cinco, dois, dois, e o nove, nove, dois, dois, nove, cinquenta, cinquenta, cinco, dois, nove. Bancada vivo com o seu Arthur Oliveira. Tudo bom, Arthur? Bem, Deise, bom dia. Bom dia, Chico, Paulo, Lílio, Alex, né? Nossa galera que nos acompanha aí de segunda a sexta. Sextou. Bom dia, rapaz, quase boa tarde para você que está emocionado, seu Chico Pão. Tudo bom, rapaz? Bom dia, professor Deise, Rei Arthur, P.R.O., Grande Lília e o Alex dizendo... Que esse óculos é importado. Que os dois times que não estavam no radar da clínica esportiva para chegar na reta final do campeonato estão liderando. O Rio de Janeiro é um atleta desse. Você está me matando de vergonha. Ô, seu Paulo Roberto Oliveira, tudo bom? Tudo bem, Deise. Instrumentando nossos telespectadores, o professor Chico, Arthur, você, a Lília e o Alex. É, e ele lá no estádio tem um monte de discípulos, né? Ele agora, ele dá um telefone aqui e o Arthur vai cular atrás dele lá. Muito bem, estamos chegando com a bancada. Gira aí o caso, amadores, meu amigo Alex, porque o tempo está em cima, né? Para a gente trazer as informações. A Copiara Super está aí no Centro de Iniciação Esporte. Acontece no próximo dia 14, conhecido como domingo. Pela manhã, oito da manhã, setembro, Furacão do Norte e RBR Viagens. Na sequência, teremos aí, no card mais, Rames Flight, teremos Santa Cruz e Xaviama. Lembrando aqui, ó, quem ganhar vai para essa interrogação. Quem perder, fica pelo meio do caminho. Rapaz, o design gráfico lá do seu Alzheimer fez estilo Champions League, né? Olha aí, então, ó, nona copia é o Centro de Treinamento Furacão do Norte contra RBR Viagens. Primeiro jogo, oito. Quatorze, né? Às oito e quarenta, teremos o jogo Santa Cruz e Xaviamaia pelo Sub-14. Quem vai avançar faz a final da competição. Solta mais um aí, mais um card. Sub-10, hein? Sub-10 aí. Aí, no Sub-10, teremos o Rei Arthur contra a ABB, às quatro, às dez e quarenta. E, na sequência, AMI contra CT Furacão do Norte. Lembrando mesmo, situação aí no Sub-10. Quem vencer, avança. E temos também, Alex, se não tiver esse card aí, mas tem o Sub-12, né? Bota lá aquela antigão aí. No Sub-12, teremos escolinha Rei Arthur e Volta Redonda, CT Furacão do Norte. E Santa Cruz contra o CT Furacão do Norte. Então, essa rodada, quem vai ganhar, se empatar, vai para os pênaltis. Ganhando, avança, faz a final. Então, dá isso aí, os finalistas, os seis finalistas da Copinha Araçupe de Futsal. Girando, torneio masculino de futebol, campo sintético aqui do conjunto Tocredeve. Tocredeve. Inscrições no 999-01-3593. Fala com o Rafael Santos. Será no dia 13 de abril, conhecido como amanhã. Campeão, cinco caixões de cerveja e um pouco. Rapaz, dá para fazer uma festa. O vice, só cinco caixões de cerveja. Não vai levar o pouco. Inscrição, 50. Rapaz, está parado a inscrição. Paga 50, ganha cinco caixões e um pouco. Rapaz, dá para fazer uma festa bacana demais. Girando com mais informações. Quinto campeonato, está criando de fisiculturismo. Acontece no dia 19 de maio. Lá no Auditorio da Livania. Rapaz, lá no centro de Rio Branco. Atua toda preparando. Seu Chico Conte está fazendo a sua parte. Com certeza. Olha o auditório. Fazendo a parte física. Com personal, desde. Está com personal. Pronto para participar de mais um grandioso evento aí. O quinto campeonato acriano de fisiculturismo. Parabéns à galera. E o edital de convocação. Convoca todos os interessados na criação da Federação Acriana de Fisiculturismo, Fitne e Williams, para a Assembleia Geral de sua construção a ser realizado no próximo dia 27 de abril, na rua Antônio Pedro Sobrio, em bairro de Santa Quitéria. 16h, 1ª convocação, 17h, 2ª convocação, 17h, 15h, 3ª convocação. Pauta, criação da Federação Acriana de Fisiculturismo, Fitne e Williams. FAP. E aprovação do Estatuto Social. E eleição e imposto da 1ª presidência do Conselho Fiscal da Federação Acriana de Fisiculturismo, Fitne e Williams. Assuntos gerais. Rafael, convida a comissão de fundação da Federação Acriana de Fisiculturismo, Fitne e Williams. Parabéns. Vamos lá, galera. Participar. Girando com mais eventos. Tem mais aí? Tem. O campeonato de futebol de campo, que as inscrições vão acontecer até o dia 30 desse mês, lá na Secretaria de Júnior de Articulação Esportiva e Juventude do Estádio. A Arena da Fisicultura. Vai lá, Arthur? Vai lá, Arthur. Vamos participar? Vai estar presente. Legal. Então, boa sorte. Tem que ter coordenação ali do Marcelo. Continuar a ler. Girando com mais informações. Tem mais cards, amadores? A Raial do Seu Antônio Aldo, do Conjunto Chave e Maia, Associação dos Maradores. Começa com o dia 3 do próximo mês, aqui na Praça Central do Conjunto Chave e Maia, Praça Evelyn Oliveira Mendonça, filha do, infelizmente, falecido do Emi, do grande Emi Mendonça, professor Emi Mendonça. Tem mais informações? Tem mais o card aí da aula de forró. Aula de forró toda terça e quinta no Sesc do Bosque, a partir das 19h, horas conhecidas como 7 horas da noite. Vai lá, participe, aula de forró lá no Sesc. Já passados os cards? Tem também o, eu lembrei aqui, tem o Baile das Poderosas, que acontece amanhã lá na Zéu. A partir das, está aí, tem o Baile das Poderosas lá do Baile da Zéu, do meu amigo Barreto, com o Carlos, o Fumaça e o Leonel dos Teclados. Mesa é 60 reais, ingresso custa 15, 9, 92, 56, 98, 75, Baile das Poderosas, lá na Zéu, a partir das 9 horas da noite. Muito bem, vamos segurar um espaço para o abraço? O espaço é para o seu abraço, seu Gilberto. Eu vou mandar um abraço para o meu amigo Cibit. O quê? O Cibit. Mas o Cibit Júnior? É um grande, não, o Cibit Pai. O Cibit é um grande massagista, caiu duas vezes nesse campeonato. O quê? Caiu com o Nauas e caiu com o Galo. Ah, caiu, foi rebaixado. Foi desempregado. Cibit, você é um grande profissional, hein? Está desempregado. Está desempregado? O destino do caramba. Não, está na aula. É mais útil, hein? Não para. Mas já caiu com dois. Pode cair com terceiro. É mesmo? Já caiu, Gilberto. Hã? Os três já caíram. O Atlético. Não, mas ele ficou, estava trabalhando no Nauas e Atlético. Pois é. Caiu no dois. Caiu no dois. Um abraço, Cibit. Caiu então, Cibit. O Odirar não pegou o Odirar, não. Não, o Odirar caiu sozinho, então. O espaço é para o seu abraço, Arthur. Ah, eu vou mandar um abraço especial hoje para... Para duas turmas, né? Nós temos aí o Sub-12, que está buscando o bicampeonato. Então, eu quero mandar um abraço para todos os nossos atletas lá na Copinha Araçup. Aos pais, né? O Marconi aí, o nosso professor, junto com o Paulo, com o Felipe. Que tem feito um trabalho fantástico. Mandar um grande abraço para os pais do Sub-12 e também para os pais do Sub-10, onde a gente está buscando aí um tricampeonato. Domingo, vamos estar lá, nesse jogo contra a BB. Então, o meu abraço vai para essa galera, para essa turma toda aí. O espaço é para o seu abraço, Ferrião. Hoje, o meu abraço vai ficar em família, né? Um abraço para o Pedro, que está lá nos assistindo. Pedro Paulo, o Paulinho, o Tiago e a minha gata, Elisângela. Rapaz, é. Tem que fazer uma pedra. É, abraçando o Adriano, lá da Baixada, está ligado. O Luciano Cesar, está lá no IFAC. Hoje, inauguração para uma nova unidade do IFAC. E o Luciano também está ligado aqui na bocada. Seu parceiro, não sei o que foi, o Luciano Cesar. Gente, finíssima. Quantos anos você trabalha? A melhor qualidade. Uns 10, 15 anos que a gente trabalha ali. Grande Luciano Cesar, rapaz. Gente boa. Legal demais. Desde a rádio comunitária. Não, comunitária. Era? Trabalhamos lá nós dois, na 97. Na Gamileira? Na Gamileira. Passei por lá. Era seu DJ, ele? Passei por lá, passei pela Alvorada. Era seu DJ, ele? Era. Gente finíssima. Você começa lá, você conheceu pela capital. Rádio Capital. Comecei na Difusora. Qual era aquela que tinha lá? De lá fui para Andirá, que era a capital. Não, era a Dovo Andirá. Aqui tinha o Estevão Bim, que era o Munducão. Difusora. Difusora. Claro que era, você não vai dizer. Porque o... O rapaz quer saber de história de rádio, mas... Era a Difusora. O concorrente dele, da capital, era o Piton. Antônio Sérgio Piton. Mas o Bimão sempre foi na Difusora. Depois que ele foi para Alvorada. E todo mundo esperava... Era. Aí na década de 90, ele foi para Alvorada, fez o Munducão lá. Todo mundo será. Quando o Chico Ponte, quando o Bimbe estava de feras, o Foga, o Nonato Cruz que fazia o Munducão. Cruz de ouro mesmo. Cruz de ouro. Dez. Legal. Não, eu posso. Quando tu podia nem um dos dois, que eu esperei não fazia o Munducão. Todo mundo ficava esperando. Era. Dez, quem está nos assistindo é o Raius Passos. Ah, grande abraço de ouro. Um abraço para você. Eu vou dar um abraço para o Nonato Cruz, na Universidade. Está carequinha, né? É um. Apresentava o TV, na TV Rio Branco, apresentava o Raius. Jornal. O Raius do Passos é da família dos Passos, na UTI, o filho da UTI. O famoso Curicão. Tudo no Acutor. Isso. E o Cruz de ouro, no Nonato Cruz, trabalhou comigo também na TV Rio Branco. Voz linda. Ele apresentava o jornal lá. Inclusive, a voz da TV... Olha que país, basta estar tranquilo. A Gazeta, a chamada da TV Gazeta, é da voz do Cruz. É uma bela voz do Cruz. Olha, o Luciano está dizendo aqui que não é na Alvorada, e sim na Gamileira. Gamileira. Ela falou também, você me mata de vergonha. Legal de bar, vamos para o intervalo, porque na sequência tem tempos dos jogos para você, porque não, acaba mais, é pá e bola, a gente volta já. Com a credencial plena do Sesc, você tem acesso a um mundo de possibilidades. Ela é o passaporte para tudo de bom que o Sesc oferece. Atividades exclusivas e preços especiais em programações culturais, academias, aulas de esportes, consultas odontológicas, hospedagem em nossos hotéis e pousadas, e muito mais. Tudo isso à disposição dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e suas famílias. E não para por aí, com a credencial plena, você tem prioridade na inscrição em cursos e atividades, e ainda pode curtir nossas piscinas. Afinal, nada como um mergulho bem refrescante, não é mesmo? São dois anos de validade, bastante tempo para você aproveitar muitos benefícios. Mas é claro que vai ficar aquele gostinho de quero mais. Então, é só renovar. Ah, um detalhe importante. A credencial é gratuita. Consulte o Sesc em seu estado. Faça já a sua credencial plena. E seja bem-vindo ao Mundo Sesc. Muito bem, de volta com a bancada e agora ao vivo também na Rádio Aquacra, FM 106.5, 99.5, 95.9. E aí, meu amigo, 12 e 1, já almoçou hoje? Não, no final de semana também a gente está aguardando o restaurante do Sesc. Está aberto hoje, no final de semana. Hoje é sexta, lagarto recheado com calabresa. E isque de peixe empanada. Amanhã, feijoada e frango a passarinho. Domingo, bife à milanesa e peixe ao molho branco. Para onde? Para esse popular restaurante do Sesc. Tem arroz branco, arroz integral, farofa, macarrão, feijão, gama de salada e de sucos. Dá fruta, meu amigo! Hoje pela manhã estava todo mundo lá no restaurante do Sesc tomando suco. O seu Angelinho, o seu Jorge Viano, o seu Petecão, os ministros. Todo mundo passou por lá hoje. A dona Perpétua, a dona Antônia Lúcia. Estava todo mundo lá. Suco de qualidade do Sesc para você, meu amigo! Não, porque o Ivoma pega. O Ivoma pega. Mas tem o regularizado. Tá, então. É Deus mesmo. E o Senac, hein? Biblioteca virtual. Aquela que você acessa. Vários livros de comunicação, de design, de gastronomia. Enfim, vários assuntos. Você encontra na Biblioteca Digital do Senac. Conhecimento onde e quando quiser. Quer saber? Acesse bibliotecadigitalsenac.com.br. Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. Mais de mil livros para você. Muito bem. E o segundo turno teve sequência ontem. E o Rio Branco, meu amigo, suou. Mas suou. Suou a camisa. Mas no finalzinho, venceu o Imperador por 1 a 0. Vamos conferir imagens do Alex, cara de mal, equipe Ecoacre. Narração Ecoacre, firme do seu Geo Toledo. Solta aí. Beleza, amigo, trouxer, torna ao Brasil. A bola rolando, dois minutos de bola rolando no primeiro ato de espetáculo. Vamos levar para você todas as emoções da rodada do segundo turno. Vem embora o Rio Branco para o campo de ataque pelo setor da canhota. Desce o Imperador Galvez, limpou a jogada, preparou o pé na canhota, bateu para o gol. Defendeu o Evandro Gigante. Venenosa na área do Evandro Gigante. Quem vai para a cobrança é o Miranda. Perna direita, vem por baixo. Falhou a zaga do Rio Branco. Vai cair para o Imperador, pelo setor da esquerda. Vem para o trabalho de bola, o Caio. Tem a camisa do Rio Branco, o Pedalou, puxou na perna, a canhota cruzou. Bateu, travado. O Joel joga para a linha de fundo. Entregou a bola para a ponta canhota. Vem novamente o Miranda, botou no terreno. Vai para cima do Marcação, o Pedalou. Vipou o lance, preparou, chutou. Sai a zaga do Rio Branco para atirar, dá-lhe com o Beraba. Miranda na bola. Quem sabe, pinta o primeiro, levantamento. Partiu, agora bateu direitinho. Evandro Gigante, tapou na bola. Tirou da grande área. O perigo que rondava e caiu. Olha o Dunha, nessa bola. O Jornal pegou da grande área. Saiu o Saulo. Fez a defesa, garotinho. Vai ser autorizado pelo Júlio Negreiros. Quem sabe, pinta o primeiro. Aqui no estádio, Antônio, aqui no Lopes. A bola está correndo. Solta para você na jornada número um. Aí o Dunha, autorizado. Perna direita, bateu. Saulo, pegou, largou. Pegou, pegou de novo, garotinho. E no placar de Ara Super, está lá. Rio Branco. O Estrelão não emocionou. Tem zero. Vem embora o Galvez. Cassiano preparou. O lado do direito. Mateu. Defendeu, levando. Caiu ainda para o Galvez. Aqui com o Miranda. Tentou limpar. Por baixo chega o Joel. Carregou o Johnson. Vem embora, garotão. Levanta a cabeça. Tem ela dominada. Pelo corredor central. Nos agitos ofensivos. Preparou um tiro. Bateu para fora. A você, amigo torcedor. Está ligado no seu carrão. Vem embora o Imperador Galvez. Querido, lance. Vai fazer. Bateu fraquinha. Pegou de fora o Miranda. Não pegou bem. O Evandro faz a defesa. Demonstra. O Berava prendeu a redonda. Perna direita aérea. Soltou um lançamento. Cumprido. Lá no comando de ataque. Matone. Falhou. Vai pintar ali o Vitinho. Sai o Saulo. E sai com ela, garotinho. É o momento de expectativa para o Imperador. 0 a 0 é o placar. 39 agora. Preparado o Miranda. Autorizado. Levanta a cabeça. Pegou na grande. Elevandro. Pegou lá em cima. Tem uma sinis. Vai lá. Autorizado. Quem sabe é o gol. Bateu é o Jones. Bateu. Colocatinho para fora. Rio Branco. Não emocionou o coração do torcedor. Tem zero. Galvez. Também não emocionou. Tem zero amigo torcedor do Brasil. Eco Acre FM. A rádio que vai mais longe para ficar mais perto de você. Levando a emoção do futebol. Vai partir para a bola. O garotão da número 10. O garotão Miranda. Perna direita. Autorizado. Partiu. Levantamento fechado. Evandro. Soco na bola. Voltou. A batida para fora. Mas tinha falta. Melhor para o Miranda. Soltou na canhota. Pro Tila. Lindo lança. Ganhou do Joel. Vem para a grande área. Preparou o cruzamento. Bateu travado. E o desvio do Uberaba para o fundo. Bola vem para a grande área. Vai pintar o drone lá dentro. Ela vem por baixo. O Cassiano girou para trás. Quem chega é o Tila. Preparou. Limpou. Cruzou. Para fora. Sai jogando curtinho. Entregando ao Elric. Ele perna a canhota na bola. Disparça essa bola comprida lá no campo de ataque para o Cassiano. Caiu para o Caio. Vem a marcação. Sobrou. Cassiano preparou. Invadiu a grande área. Vai fazer. Preparou. Bateu. Travado do Evandro para fora. Ali de fundo. Uma arrancada do Cassiano. Ele adiantou. Um pouquinho. O Evandro faz milagre. E por pouco. Que o Cassiano leva o garotinho com tudo. Saiu o Carrapeta 11. E entrou 16. Andrade. Andrade no Rio Branco Futebol Clube. Olha a chegada do Galvez. Vai fazer. Cassiano bateu. Defendeu. Evandro. Porque o Andrade tem a oportunidade. Vai pingar na grande área. Vai venha lá garotinho. Vai sair da comida. Passou pela bola. Andrade rolou. Vai tentando conduzir. Bateu de pé na cara. Não. Gol a gol. Andrade. Ação. Andrade. Andrade. Decorredos. 35 minutos de bola rolando. A falta do lado direito. O Andrade saiu para o índio. O índio passou. Deu um totozinho na bola. O Andrade conduzou. Vem carregando pelo bico da grande área. E tocou a bomba do lado direito do Saulo. Para emocionar o coração do torcedor. Aos 35 minutos. Andrade. O indivíduo competente faz a emoção do torcedor estranhado. Exatamente. Aqui do lado direito do Imperador Galvez vai para a cobrança. Com o número 18. O garotão Andrade levantou essa bola lá na grande área. E o toque de cabeça do Evandro. Pegou no desvio. Chegou cabeceando o colombiano. E o Evandro foi firme nela, garotinho. Aí você acha que eu vou com o outro. Vou com o Cassiano também, amigo. Tem o Andrade. Ele é o toro do gol. Limpou a jogada. Pernambuco. A caneta deixou para ler. Preparou. Pelo. Bateu. Para fora. Pediu a bola. O Júlio Negreiro acabou o jogo. Fim de papo. Fim de festa no segundo tempo. O Rio Branco leva a melhor. Um bom jogo, hein? Jogaço para você, amigo torcedor. Mas o Rio Branco levou a melhor com o Andrade. Aos 35 minutos. Emocionou o coração do torcedor. Rio Branco. O Imperador Galvez. Zero. Muito bem, Vitória. Difícil, mas vencer sempre é bom. Eu vou conversar com a frase com você, senhor Arthur. Não pode vacilar com uma equipe de camisa, né? Não, não pode não. Ontem o jogo, o Galvez fez até um bom jogo. O Galvez que foi o meu segundo jogo que eu participei. Vi o primeiro jogo deles contra o Maitá, onde eles foram muito abaixo. Ontem uma equipe que dominou o jogo praticamente todo, né? Até porque o meu campo do Rio Branco ontem, ele praticamente não existiu, né? Só o Joel ali lutando, tentando fazer algo diferente. Você fala assim, ah, os atacantes do Rio Branco. Os atacantes do Rio Branco ontem morreram de fome, porque em nenhum momento do jogo eles foram acionados, né? Em nenhum momento do jogo o meu campo do Rio Branco conseguiu se aproximar dos três homens da frente, né? Já diferente da equipe do Galvez, né? E aí teve as oportunidades ali, teve uma muito clara ali com o Cassiano, que deu uma dor de cabeça para o setor defensivo do Rio Branco, sozinho. Se ele toca a bola para o Camisa 10 Miranda, ele tentou uma jogada individual, né? E acabou sendo impedido. E depois o Rio Branco, quando você joga com um time que tem camisa, né? Esse time, se você tiver oportunidade para matar ele, você tem que matar, porque se ele tiver uma, ele te mata. Foi o que aconteceu. Uma bola parada ali, né? Na jogada ensaiada. E ali também tem que dar o crédito também para o Joel, né? Porque o Joel desvia essa bola aí. Isso. É, o chute muito forte, só que o Joel dá o toque e tira o Saulo. Porque se o Saulo no chute, o Saulo ia pegar. Não, o Saulo ia pegar, porque o Saulo está na bola, né? A gente achou até que essa bola tinha desviado do Martoni, não. Mas o Joel está na frente, né? Ele dá o bilasinho de cabeça, o Joel. Ela toca na cabeça do Joel, olha aí, aí matou ela. Desviou, e aí o Rio Branco ganhou o jogo, né? É como a gente fala, é uma nova competição. É importante ganhar, é importantíssimo ganhar. Se você conseguir conciliar duas coisas, mas o que importa é o resultado. Agora eu não entendi o Vaguinho, com todo respeito. Ele assiste muito o jogo. O Joel era reserva nesse time agora, nesse jogo. Ia ser, entrou porque o Jaque não tinha condição. Eu não sei que campeonato o Vaguinho está vendo. Porque jogo de lama, jogo duro. Sim, esse jogo, o jogo era reserva. O jogo, o cara é melhor nesse time, porque é um cara pequeno, mas é fortíssimo na lama. Partidão. Bala alta é forte. Aí está aí. Até porque o Rio Branco... E ele era reserva ontem. Até o Rio Branco, eu tenho muita dificuldade, porque o Dunha e o Márcio, que é os outros dois meias, eles, em nenhum momento eles conseguiram fazer uma aproximação. Eu também não estou capacitado para jogar nesse tipo de gramado. O Rio Branco ontem valeu pelos três pontos, né? Hoje também, é. Pelos três pontos, mas jogou muito abaixo, né? E aí precisa melhorar, porque cada jogo é uma decisão, né? Importante ter ganho. É importantíssimo, porque hoje, se o campeonato acaba hoje, o Rio Branco e Independência eram o nosso representante aí na Série D e Copa do Brasil. E aí, Chico Montes? A minha opinião é essa que eu falei antes de começar o programa, a nossa resenha. Os dois clubes... Não, eu vou falar desse jogo. É desse jogo aí. Tá. O outro é do outro. Tá bom. Isso. Vai ter tempo para falar do outro? Vai do outro. Olha lá. Vai ter o outro jogo? Olha lá. Eu vou falar sobre a Inter Esportiva. É o seguinte, professor Deise, o professor Vaguinho Santos, essa jogada aí, eu estou acostumado a assistir essa do gol lá nos três do Rio Branco, uma jogada ensaiada. E o professor Vaguinho Santos, eu não estou aqui defendendo ele, o cara que fez o gol ontem estava no banco. É questão de esquema, não é problema de lama. Aí ele pegou e colocou o bichinho que fez o gol. Como é o nome dele? Felipe. Não. 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 Fez o gol ontem, meu filho. Camisa 16 que entrou. Não é o Felipe, cara. O Felipe Andrade. O Felipe Andrade, é o Felipe Andrade, cara. Pois é. Então é questão de esquema. Ele estava no banco, o Vaguinho tirou ele do banco, colocou ele em campo para fazer o gol. É questão de esquema. Eu falei o correto com o esquema do Joel Semanto, que você está dizendo. Eu não estou falando nada. Pode entrar quem quiser. Eu só estou falando que jogo na Alamba, desde o início do campeonato, o melhor jogador do meu é o Joel. Mas porque o jogo ontem não foi decidido o negócio de esquema de jogo, né? Exatamente. Até porque o esquema do Rio Branco ontem não funcionou. O melhor jogador em todos os jogos aí é o Joel. E outra? Não, isso aí não tem dúvida. Esse gol aí tem que dar o mérito para o Joel também, porque se ele não toca na bola, o Saulo defende. Ele trocou na cabeça, ele cabeceou a bola. Não, dá para ver o som disso dele. Raspou nele. E aí, Paulo Roberto? O Dez, eu não fiz o jogo, mas eu assisti aqui os melhores momentos. Inegavelmente, a equipe do Galvez teve o maior volume de jogo. Não soube transformar esse volume de jogo em gol. E o Rio Branco é uma equipe. Eu tive a oportunidade de construir minha carreira toda no Rio Branco. O Rio Branco é time de decisão. Perigoso. É time de decisão, entendeu? Time de camisa. Então, o Rio Branco foi mais eficaz. Um outro detalhe, gente, é em relação às substituições. Claro que o treinador, ele monta uma estratégia para o jogo. 90 minutos. Você já observou que, às vezes, quando o treinador mexe, que não dá certo, o cara mete o cacete nele? Pô, que bom que o Felipe entrou e, exatamente numa jogada que eles programaram, saiu o gol. Poderia ter chutado para fora, poderia, entendeu? Mas, felizmente, ele fez o gol. Então, mérito do Rio Branco. Todo mundo fala, metendo o pau nos atacantes. Muito bem, vamos para o intervalo, porque tem Dependência e Vasco na sequência. Não sai daí, é pá. E bola, a gente volta já. 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 E aí 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 E aí